Ai ai, terminei de pintar, vou arrumar o pincel aqui. Ó, o joia. Tá louco? Tá no meio do pincel? Hã? Claro que não, ó. Tô usando aqui, ó. Tô usando aqui o negócio pra limpar. Tem esse aqui também que eu fiz, ó. Tá bom? Você tá lambendo o pincel que eu vi, sim, o seu lambendo o pincel. Vai usar o sabão aí, seu porcão. Tá lambendo o pincel, esse bagulho cheio de tinta e água suja. Tá ficando loucão? Tô lambendo o pincel nada, ó. Tá ficando bobo? Tô limpando aqui, ó. Tô fazendo a ponta do pincel aqui, ó. Lambendo o pincel. E aí, tranquilo? O Zucca aqui, mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha. Compartilha com o vovô, com a vovó, com a tia e até com o seu cachorro. O Zucca, mas por que é o cachorro? Porque vai que o seu cachorro é daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas. Aproveita e inscreve-se aí embaixo também, tá? E ainda usa o perfil dele pra fazer propaganda pra nós. Lembra que o canal tem padrinho, você ganha desconto em vários lugares aí, tá? Tá o link do padrinho na descrição. Você ajuda o canal a dar um upgrade nas coisas, como já vem acontecendo aí, graças aos padrinhos. E outra coisa, se você tá querendo caneca ou camisa de RPG moda hora, ou uma camisa igual essa do canal, dá uma olhadinha na ZuccaVers.com.br. Olha agora, pra quem gosta que eu falo enrolado, eu tô aprendendo, eu tô fazendo... É... O cara que cuida da voz lá. Porque eu esqueci o nome, eu ando com problema de memória porque eu tô velho. Então dá uma olhadinha, porque enquanto eu falava essas bobagens, passou as camisas aí pra vocês. Galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar... Eu já trouxe na realidade vídeo desse brush cleaner, eu vou tá deixando aqui em cima, tá? Só que eu vou falar do limpador de pincel. Cara, por que que é importante a gente cuidar e limpar o nosso pincel? Porque o nosso pincel é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo de trabalho. É o carinha que vai ajudar a gente a dar as pinceletas ali e vai ajudar. Então, tanto que uma das coisas que eu prefiro pagar mais caro do que ficar comprando uma monteira de tinta, né? Que já não tem mais nem onde colocar. Pincel. Se vocês puderem comprar um pincel mais caro e usar a Acrilex, melhor, tá? Porque isso aqui é a ferramenta praticamente principal aí que vai ajudar a gente nas camadolas. Cara, eu preciso ter um brush master cleaner de atualmente, eu acho que tá 60, 70 reais? Aliás, não, tá? O vídeo de hoje na real é mais pra passar a minha receitinha pra vocês que fica aqui neste tubinho de pomadex, tá? Isso aqui é pomada de cabelo que eu uso pra manter o meu topete de calopsita em pé e que você consegue fazer em casa. A pomada de cabelo pra deixar o cabelo em pé com a calopsita? Não. Mas pra você deixar a ponta do pincel em pé, tá? E o que que eu uso nisso aqui? Isso aqui é uma receita que eu fiz há muito tempo atrás, deu muito, muito certo. Cara, e eu ainda uso. Vou mostrar aqui, ó. Tem até cheirosinho. Deixa eu ver, ó. Ele é um sabãozinho normal. Aqui, opa. Vamos ver aqui. Botar uma sobrinha. Não dá porque a minha, eu esqueço que a minha mão aqui por causa da luz, volta a câmera me errada. Mas o que que eu tenho aqui dentro? Cara, isso aqui é uma pomada que eu comprei a base de queratina, tá? Pomada pro cabelo. Duas coisas. Eu já vi gente falando assim, ai, dá pra usar sabonete febo. Dá pra usar sabão de coco. Passa sabão de coco no teu cabelo e sabonete febo e olha o que que vai virar o diacho do teu cabelo. Cara, você tem que pensar o seguinte. Se você não passa no seu cabelo, você não vai passar no seu pincel. Ainda mais se for penteiro de Dona Marta, tá? Se for pelo de Marta, esquece, cara. Você tem que ter cuidado porque é pelo natural e ele vai escabaçar logo se eu não cuidar. Minha receitinha aqui. Cara, é um pedaço de sabonete Dove, tá? Dove mesmo. Dove hoje em dia já é mais baratinho aí. Tem um pouco, tem... Cara, dá um terço, mais ou menos, de sabonete Dove que vai aqui dentro. É... vai... Uma colher de sopa de creme de cabelo, condicionador de cabelo. Cara, eu peguei condicionador de cabelo do meu filho, que é de neném, né? Que é mais bonitinho ainda porque o cabelo de criança é mais sensível ainda. Mas precisa comprar? Não, pega lá um da mulher. E eu deixei um pouco dessa pasta, mais ou menos a mesma quantidade dessa pasta aqui de pomada de cabelo. Se você quiser comprar um tubo desse aqui de pomada de cabelo, dá pra comprar. Cara, eu compro essa marca aqui, é uma das melhorzinhas que eu... Foi uma das... Fixed, Fixed, sei lá, tá? É uma das melhorzinhas. Aí, só que tem que ser essa aqui, ó, que a tampa é preta. Tem uma que a tampa é cinza, que é tipo com... sei lá que diacho que é, e aí a ponta não fica muito legal. Aí eu comprei dessa aqui. Dá... o que dá pra você fazer? Tira um pouco dela com uma colher, deixa separada. Coloca o sabonete Dove na água, deixa ele meio que dissolver, assim, vai adicionando água aos pouquinhos, que ele vai dissolvendo e vai virando tipo uma meleca, assim. Aí você adiciona uma colher de sopa daquilo aqui dentro, vai dar um terço do sabonete Dove, mais ou menos. Você mistura aqui, pega lá uma colher de sopa de condicionador de cabelo, coloca aqui dentro, mistura isso tudo bem, tá? E aí depois você pode pegar e usar no teu pincel. Então, cara, isso aqui eu tenho... Ah, eu não sei onde é que tá, porque tá... explodiu uma bomba aqui na minha mesa de pintura. O resto do sabonete Dove eu coloquei num outro potinho. Na real... deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho esse troço da tigre aqui, que ele tem repartições dentro, tá? E aí aqui nessa repartição, vocês podem ver que tá uma nhaca isso aqui, mas isso aqui é o resto do Dove, que eu coloquei aqui. Então eu passo o sabonete aqui, lavo bem, passo, lavo bem. E aí o que é que eu faço? Depois que eu lavei bem o pincel, tirei bem o excesso de tinta, vocês podem ver que ali no Dove, até ele tá com o excesso... Vocês podem ver que ali no Dove, que tava dentro do potinho todo cagado, ele tava com o excesso de tinta que fica no pincel. Então, depois... Depois que vocês lavaram bem lá, vocês vêm, pegam aqui um pouco desse negócio, assim, ó. E vocês pegam lá um pedacinho de papel higiênico e vocês vão passando isso aqui movimentos circulares, tá? Aqui. Pra deixar todas as cerdas juntinhas, bonitinhas. E quando ele secar, ele vai deixar a cerda durinha, tá? Gente, essa receita, logicamente que eu inventei de cabeça a receita disso aqui. Eu fiz vários testes e a que melhor funcionou pra mim foi basicamente um pra um pra um. Uma colher desse fixador de cabelo, uma colher de pomada de cabelo, uma colher de condicionador de cabelo e uma colher da gosma lá do Dove, tá? Como assim da gosma? Lembra lá que eu falei? Deixa ele na água até ele dar uma dissolvida, depois você pega uma colher daquela pasta mais grossa e joga aqui no meio e mistura. E aí você pode ir adicionando os tantinhos, o tanto igual eu fiz, até encher o pote mais ou menos, tá? E isso aqui, cara, dura muito, muito tempo. É igual a esse aqui? Não é. Mas dá pra substituir legal, dá pra usar pra limpar o pincel de boa, dá pra dar uma restaurada de boa. Usei isso aqui bastante tempo e ainda uso isso aqui. Ficam os dois na minha mesa ali. Quando eu não acho esse, eu uso esse aqui. Então, galera, espero que vocês tenham curtido mais essa dica aí de cuidado com o pincel e da receitinha de sabão caseiro pra cuidar do pincel. Sem dizer ainda que se achar um potinho desse aqui é bonitinho, né? E pequenininho pra deixar na mesa. Até lembre esse aqui. Então, valeu, filhotes de uma goblin gorda. Bons jogos, boa semana pra vocês e até mais. E pare de chupar o pincel.